Minutos de Sabedoria Número 251 Procure pensar Não seja autômato. Você faz parte da humanidade e é uma peça importante na humanidade e por menor que seja sua cultura, você tem o dom de raciocinar. Pense com sua própria cabeça. Procure saber de onde vem e para onde vai. Não viva às cegas. Seja você mesmo. Você pode descobrir o caminho que lhe convém. Não viva às cegas. Não viva às cegas. Seja você mesmo.